Olá pessoal, começando mais o vídeo aqui no meu canal, não sei se virem o vídeo anterior aí, nasce uma das minhas cordoninhas gigantes, estou muito feliz que nasceu, que chocou, nasceu os pintinhos, nasceu 15, mas infelizmente morreu algumas, mas tem 8 vivas ali, estão lindas, vou mostrar para vocês aí, espero que vocês gostem do vídeo, e já coloquei outra remessa na minha chocadeira, que mesmo fiz, foi com a chocadeira artesanal de isopor, e fico com a gente até o final, assiste o nosso vídeo completo, compartilhe, ative o sininho, e mais importante, se inscreve no canal, para você ajudar o nosso canal aí pessoal, vamos que vamos para o vídeo, sem mais delongas. Aí tá pessoal, minha chocadeira, artesanal de isopor, chocadeira grande, tá aqui a numeração, eu coloquei os ovos, tudo marcado, tá aqui o termômetro, e aí tá os ovos. Uma coisa que eu não fiz, é o enrolamento, aquele enrolamento que é manual, meu enrolamento é na mão mesmo, eu venho aqui, uma ou duas vezes no dia, faço a rolação dos ovos, manualmente mesmo, acho melhor, é rápido mesmo, demora muito, aí eu venho aqui, dou uma, uma baforada com água, para os ovos ficarem úmidos, para quando for nascer, é, não, os ovos não ficarem úmidos, para os bichos não nascerem, é bom sempre você estar molhando os ovos, de vez em quando, não tudo dia, de vez em quando, dar uma baforadinha, em cima dos ovos, e tá uma chocadeira aí, top de linha, a luz, coloquei aqui no fundo, como vocês viram aí, tá marcando, 37.5, e aqui tá pessoal, a gente tá pegando na lâmpada aí, uma caixa, a caixa onde tá, meus pintinhos de condor, já fizeram uma bagunça aqui, já coloquei água, já coloquei comida nova, e eles já, bagunçaram tudo, temos aqui de embaixo, tem oito, oito codorninhas, não tá com as pernas, com a perninha ali, doentinha, mas ele tá se alimentando bem, não tá grandinho, provavelmente vai, vai vingar, olha como elas estão espertinhas, correndo, se alimentando bastante, fazendo maior bagunça, glória a Deus, tem oito, tem uma pequenininha ali, mas ela tá se alimentando bem, tá bebendo água, o importante é isso, que ela se alimente, né, e beba a água dela, tá a lâmpada aqui, quente, vocês viram que elas não tão com frio, tão correndo, tão brincando, tão comendo, tão bem, tão bem à vontade, e é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou, comente, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no meu canal, que você, vai ter, vários e vários vídeos, vou estar fazendo as minhas condornas aí, valeu, até o próximo vídeo, tchau,